Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só, pertence ao dia Quando nasce o meu amor, já te pertencia Se não existisse, eu te inventaria As estrelas, se eu pudesse, te daria Prometi a Deus que é o céu, vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não verá Nosso amor se acabará Logo no primeiro olhar Deus nos casou Escreveu seu nome, o meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Se não existisse, eu te inventaria As estrelas, se eu pudesse, te daria Prometi a Deus que é o céu, vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não verá O nosso amor se acabou Lá no primeiro olhar Lá no primeiro olhar Deus nos casou Escreveu seu nome, o meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Lá no primeiro olhar Onde vai te amar Onde vai te amar Onde vai te amar Onde vai te amar Obrigado.